Salve galerinha, aqui é o Camplia e tudo bem com vocês? Bom galera, estamos aqui mais um vídeo de Trove E bom galera, o que eu vou ensinar pra vocês hoje? Vou ensinar vocês como conseguir muita Dragon Coin Galera, muito obrigada pelo feedback positivo de vocês, mano Estou adorando, estou adorando mesmo Continuem apoiando o canal, continuem apoiando a série de Trove E é nóis galera, é nóis E galera, vai continuar muito bem os vídeos de Trove e tal Vai ter muito vídeo de Trove ainda no canal, então fiquem ligados E se tiverem sugestões, deixem nos comentários Ou se tiverem perguntas também, deixem nos comentários Se quiserem entrar no clube, mandem uma mensagem aqui no Playstation pra mim, tá certo? E essa aqui é a minha casinha bonita que eu e o meu pai a gente fez junto, ó Tá vendo? Olha isso cara, essa casa tá muito linda, não tem nem o que falar, ó Olha o olho Na verdade o olho a gente nem fez, o olho é... A tocha vermelha pra ficar... Vai terminar e ficar bem da hora, tá ligado? Olha isso mano, que casa linda E tem umas tochinhas vermelhas por aqui Aí aqui dentro tem um chão de vidro aqui Que se der, a gente vai colocar a lava embaixo desse vidro A gente vai colocar a lava aqui nessa beirada aqui pra ficar mais bonitinho a nossa querida casa Aqui tem os itens que eu uso pra trabalhar e tal Os itens que eu uso pra trabalhar Igual no clube, tá certinho E essa é a minha casa Que aqui é aquele gigante lá do começo, do início do trovo Só que ao invés dele ter olho vermelho, ele ser tudo vermelho Ele tem olho azul, tá certo? Que é aquele grandão lá que fica na capa do trovo Aí aqui tem uns itens aqui que ainda tá meio ruim essa parte de cima aqui Aí você vem aqui e pega as potichositas Ah, então vamos lá pro clube Que eu vou fazer um negócio E eu vou falar pra vocês como conseguir dragon coin, tá certo galera? Pera aí, vamos entrar aqui no clube Ok, entrei no clube Nossa, entrei de... entrei molinho, mano Tá, como se conseguir... como consegue dragon coin no caso? Bom, existem dois jeitos Tá vendo ali em cima? Aquele... aqueles cubitos ali que você ganha Então Se você vir na story Se você vir na story, você vir aqui, ó Em dragons Vai tá aqui, dragon coin, tá certo? Eu tenho 1900 cubits E com 750 cubits você consegue comprar 5 dragon coins, tá certo galera? 5 dragon coins Eita porra Beleza, voltando Você consegue comprar 5 dragon coins, tá certo? Com 750 cubits E você ganha 500 por dia Mas se você tiver com o patron, você ganha 1500 E dá pra você comprar duas vezes quando você tá com o patron Quando você tá sem patron, não dá pra você ganhar nenhuma Uma vez, tá certo? E isso já... já é um grande... se você tiver com bastante patron aí, aí você consegue Eita porra Um inscrito ali, falando Oi Beleza Ah... outra forma também de você conseguir dragon coin É... quando você... a cada uma hora A uma hora Aparece uma missãozinha ali do lado É tipo permafrost, candória Os biomas Por favor Ah, vou convidar um carinha aqui pro clube Aparece uma missão a cada uma hora A cada uma hora E você faz essa missão Tá ligado? Aí você ganha 6 dragon coins Pera aí... deixa eu convidar o escrito aqui Esse é... pronto Convidei ele Convidei ele pro clube bonitito Ai... continuando A cada uma hora A uma hora Aparece uma missão Que vai... vai falar o bioma Tipo permafrost Deixa eu ver outros biomas aqui que aparecem Ahn... Cadê? Curso é de vale Deserte Floreste Tá ligado? Aparecem todos esses biomas muito lindos e maravilhosos Tá ligado? Aparecem esses biomas tudo bonito Aí vai tá os personagens bônus Por exemplo Aparecem gun slider e neo ninja E eu tô bem OP com gun slider e com neo ninja Então eu posso ir lá e fazer a dungeon com qualquer um deles Entendeu? E quando eu fazer a dungeon com qualquer um deles É... Quando você faz Você ganha tipo uma dungeon Quando você faz com o personagem que não tá bônus Quando o personagem tá bônus Quando o personagem tiver bônus Você vai ganhar tipo umas 3 Ou quem sabe até 5 É... depende do umber Conforme o maior umber Mas você vai ganhar Por exemplo Se for um umber nova Ainda com personagem bônus Você vai ganhar tipo Sei lá Acho que umas 15 dungeons Tá ligado? Você vai completar a primeira missão E depois você vai completar a segunda Entendeu? E... Depois disso velho Vai ter a missão de 5 Tem que fazer 5 dungeons Aí depois é a missão de 40 E depois é a missão de... De 39 Não De 39 não É... 99 Tá Outro jeito É você vindo aqui também na story Mas esse jeito é mais difícil Esse... É... Desse jeito você tem que... Cadê? 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 Não 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 Você compra essa Greater Dragon Cash Tá certo? Essa Greater Dragon Cash Mano Ou você pode comprar esse aqui Que vem 11 Greater Dragon Cash Direto Tá certo? E esse aqui vem 33 Greater Dragon Cash Que é bem mais difícil E vem esse... Esse bagulhinho Que vem Diamond Dragon NIT Sabe se você vai fazer O Diamond Dragon NIT Tá Mas enfim O que que essa Greater Dragon Cash Serve pra quê? Essa Greater serve Pra quando você abrir ela Você ganha 10 Dragon Coins Quando você abre uma Você ganha 10 Dragon Coins Você não precisa ter sorte nem azar Você vai ganhar 10 Dragon Coins É garantido 10 Dragon Coins Aí Se você Tiver uma sorte Você Você ganha 50 Dragon Coins E isso em uma Greater Dragon Cash Entendeu? Então mano Essa caixa não dá É o melhor jeito De ganhar Dragon Coins E ainda tirando Se você conseguir Muita Tiver muita Muita sorte Nessa caixa Tem chance De você ganhar O Golden Dragon Egg Tá certo galera? Eu me empolguei Com um pouco Tem chance De você ganhar Um Golden Dragon Egg E se você pesquisar Aqui no Na Marketplace Golden Golden Andra Beleza Espera Eita Pronto Golden Egg Vamos ver se eu Pera aí Mano Esquisar só Egg Ah tá Tá Vamos vir aqui Cadê Não Esse aqui não Cadê o Golden Egg Cadê Filha da mãe Eu acho que é esse aqui Golden Block Dragon Egg Mano Golden Block Dragon Egg Tá certo? Ele custou 850 mil flux Cara E com um dele Você pode vender E ganhar muito Muito flux Olha quantos ovos raros Tem aqui Olha isso Olha quantos ovos raros Tá Golden Block Dragon Egg Golden Block Dragon Egg Ele vale 850 mil flux A 1 milhão de flux E pra que serve Esse Golden Block Dragon Egg? Serve pra você vender Pra as outras pessoas Comprarem E também serve Pra você usar É como se fosse Uma montaria Você vem aqui Vai estar no seu inventário Você usa E pra que serve isso? Quando você usar Tem chance Você vai ganhar Um dragão lendário Pode ser qualquer tipo De dragão lendário novo Por exemplo Eu tenho um amigo Galera Que Ele Ganhou um desse E ele ganhou Cadê O dragão de Dipesia O dragão de Dipesia Inteiro Inteiro Ele nem tinha os itens Ele ganhou inteiro Porque ele usou o ovo Entendeu? Aí tem o ovo Desse dragão aqui Que é o Fulguras Não sei se tem Acho que tem o ovo Do cachorro ainda Também Tem desse aqui Tem o de Abóbora Tem o de Não De chocolate não tem Tem o de Lego Tem o de pinhata É verdade Tem o de pinhata Tem esse aqui O erimatra Que é o Você precisa do ovo Da Cheia do Cachê E mano É muito importante Esses ovos Porque você usa E além de você Ganhar um dragão lendário E ser bonito Você vai ganhar Os status do dragão Power rank Força Poder Mágica e Damage Jump Power rank Eita pronto Quase que eu me matei Aqui E também Tem a segunda O segundo tipo de caixa Que é pior Mas não importa também Da Dragon Coin Sabe essa caixinha aqui A Greater Dragon Cash Então tem uma outra Que é a irmã dela Essa aí é meio douradinha Que é a Greater E tem a Branca E tem a Branca Que é a Laser Dragon Cash E se você precisar Aqui na Market Dá pra você comprar ela Pelo menos eu acho Laser Eu acho que é assim Aqui ó Apareceu Aqui ó Essa caixinha aqui ó Laser Dragon Cash É uma caixinha meio branca Ela até não é bonita Mas ela dropa menos coisas Tá certo Ela tem chance de dropar Uma Dragon Coin E ela tem Ela tem Karma A Greater não tem Karma Tá certo Ela dropa uma Dragon Coin Duas Dragon Coins Acho que até três Dragon Coins Acho que até cinco Aí quando você estoura o Karma Você ganha 25 Dragon Coins Mas é bem difícil você estourar o Karma Você tem que ficar fazendo aquelas missões ali Do lado que eu falei pra vocês no começo do vídeo Aí você ganha ela Você completar a missão de 40 E a de 99 Você ganha ela Outro passo É você comprar O tome de Dragon Coin Que é esse aqui que eu tenho Tá ligado Que Galera Eu tenho um vídeo no meu canal Que é o vídeo Eu comprando um pack Do Aquele pack lá Aquele pack lá Que vem os dois tomes Sabe Aí vem esse tome de Dragon Coin E vem um tome de trevo Que é aquelas folhinhas lá Pro seu upajema E esse tome Você ganha 25 Dragon Coins Por semana Quando você faz ele Entendeu Esse também é muito bom Muito bom mesmo E Também Se você comprando packs Também tem Packs que vem Dragon Coin Ou seja Mas você tem que comprar pack Então já é mais difícil Deixa eu ver se tem algum pack aqui Que vem Dragon Coin Inclusive Ontem tinha um pack Que acho que era 700 É Créditos Você ganhava 333 Dragon Coins Já é muita Dragon Coin Muita Dragon Coin mesmo Aí você compra os packs E também vem Dragon Então galera É Esse São os maiores passos Para você ganhar Dragon Coin E tal E são os principais Também Eu não conheço Nenhum outro modo De ganhar Dragon Coin Pelo menos Eu não conheço E se vocês conhecerem Deixem nos comentários Que talvez Se eu fizer um vídeo 2 De como conseguir o Dragon Coin Eu coloque isso Que você falou Beleza Então É Esse foi o nosso vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe que like Supimpa E até o próximo vídeo galera Fui Tchau 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 Tchau